Então, vamos aprender sobre a emissão da nota. Para começar, escolha o documento do tomador, CNPJ ou CPF. Caso o tomador seja de outro município, o sistema não irá trazer as informações, pois ele não está em nossa base de dados. Digite o CNPJ ou CPF para buscar as informações. Insira o CEP, que o sistema pesquisará o logradouro e os demais dados. Quanto ao telefone, ao inserir, o sistema irá notificar de que tipo ele é, se é WhatsApp ou Telegram e, por último, preencha o e-mail. Em Serviços, adicione o valor, o código de tributação municipal e demais informações. Na aba de valores, o ISS já é preenchido e, se for o caso, o ISS retido é marcado. Em Outras informações, adicione mais sobre a prestação de serviços e a empresa. Exemplo, retenções federais simples nacional. No geral, você pode visualizar a sua nota antes de gerar.